Quem é que sonha com o grande Tocantins pra ver nossa gente feliz? Cátia Abreu, valente batalhadora, a voz do Tocantins no Brasil, nossa grande senadora. Valeu, Cátia Abreu luta pelo que é direito, valeu, ela leva o Tocantins dentro do peito, valeu, Cátia Abreu é nossa força no Senado, sim, valeu, Cátia Abreu é o meu voto confirmado. É por isso que eu voto de novo, é meu coração que tá pedindo, Marcelo 15, governador, Cátia Abreu, senador, um cinco, cinco. Por isso que eu voto de novo, é meu coração que tá pedindo, Marcelo 15, governador, Cátia Abreu, senador, um cinco, cinco. É por isso que eu voto de novo, é meu coração que tá pedindo, Marcelo 15, governador, Cátia Abreu, senador, um cinco, cinco. Por isso que eu voto de novo, é meu coração que tá pedindo, Marcelo 15, governador, Cátia Abreu, senador, um cinco, cinco. Por isso que eu voto de novo, é meu coração que tá pedindo, Marcelo 15, governador, Cátia Abreu, senador, um cinco, cinco.